Movimentação policial em frente a central de flagrantes. Policiais estão chegando na Zona Leste em duas viaturas do 5º Batalhão. Se observa, são três pessoas presas. A informação que eu tenho do capitão é de que um desses elementos está envolvido em um assassinato na madrugada de hoje naquela região. Vamos começar com o capitão, saber dessa ocorrência. Inclusive foi apreendida também aqui uma moto, depenada, a gente observa aqui, essa situação. Qual é a situação dessa ocorrência aí, capitão? É o seguinte, por volta de 4h30, a polícia foi acionada, sendo comunicada de um homicídio, né? Ali na região do bairro Santa Lia. A viatura chegou ao local e foi constatado. Dois elementos entraram na residência da namorada que veio a óbito, né? Nós começamos a aprender a fazer as diligências e tal. Verificamos que se tratava de dois elementos já conhecidos, já tem passagem pela polícia. Esse Breno também, ele já estava há oito dias foragido da penitenciária lá de Esperantina. O que matou o Breno? O que morreu, o que morreu. O nome desse aí que está preso aí, que é suspeito de ter matado o Breno, é o Rafael. Ele mora ali naquela região ali do Parque Universitário. Inclusive com passagens pela polícia, né? Exatamente. Já o envolvimento com tráfico de drogas, roubo de moto, né? E pequenos assaltos. Inclusive os senhores apreenderam uma moto nessa situação. Essa moto aqui, no momento, a população se revoltou, né? E a população depredou, né? Essa aqui é a moto do elemento lá que é suspeito de ter matado o Breno. A população que danificou a moto. Danificou a moto. Encontrado desse jeito aí, já a população revoltada. Exatamente. Já tinham arrancado o tanque com pedra e tudo, né? E aí nós trouxemos agora para a central de flagrante para ser feito esse procedimento. Quem é o principal acusado? Quem é o rapaz aí? Você que é acusado do homicídio? Não tem nada para falar? Você é acusado de homicídio e uma tentativa. Na verdade não fala. Já é passado, como a gente diz, na casca do alho. Está sendo levado aí. Esses dois aqui, aparentemente esse aqui é menor. A polícia está, portanto, averiguando. Trouxeram os três, mas o principal acusado do homicídio e da tentativa é aquele que a gente tentou conversar primeiro e que não respondeu. O Rafael, que é o acusado, ele foi localizado agora há pouco em que local aqui da capital? Na residência lá da vítima. Ele retornou para o local. Ah, foi para matar a mulher? Para matar a mulher, exatamente. A audácia, né? Exatamente. Obrigado, capitão Craveiro, né? Aqui do 5º Batalhão, todas essas guarnições fazendo um trabalho aqui, tirando de circulação. Mas um homem acusado de homicídio deverá voltar ao sistema carcereiro do Estado exatamente para pagar os crimes que cometeu aqui na capital.